A vencedora do concurso A Voz da Gente 2018, Nika Santos, se apresentou antes de iniciar a disputa da grande final da edição de 2019. Eu fico nervosa por eles, porque eu sei o quanto é difícil ser julgado, não pelo talento, mas sim pela performance. Eu sei muito bem como é. Esse projeto é muito bom e eu estou agarrando agora as oportunidades. Em seguida, os quatro candidatos finalistas subiram ao palco, primeiramente para cantar com seus convidados. Ceara Costa cantou com a Ariely Rodrigues. Uma experiência maravilhosa. Na verdade, eu não levo isso nem como uma competição, e sim como uma forma de mostrar o meu talento. Caxias é uma cidade riquíssima em talentos. É uma oportunidade que a prefeitura está dando para nós, caxienses artistas. É, na verdade, uma vitrine. Mano Gil se apresentou com Nando Fernandes. O aprendizado que fica é que cada um tem a sua identidade, cada um tem o seu potencial, e a questão é não desistir e acreditar em você mesmo. É isso que eu levo. Maria Vitórias cantou com Giovanni Filho. Primeira vez que eu participei por dois agentes. É, e eu aprendi muita coisa. E Jéssica Weasley com Vimarinho. O resultado, né? É maravilhoso. É muito gratificante. E mostrar o que eu gosto de fazer, que é cantar, e para mim é muito importante. Em seguida, cada candidato teve que se defender sozinho perante os jurados. Após a somatória dos votos, em quarto lugar, com 545 pontos, Ciara Costa. Em terceiro lugar, com 621 pontos, Maria Vitória. Em segundo lugar, Jéssica Weasley com 644 pontos. E em primeiro lugar, Mano Gil com 664 pontos. Além do concurso, ele ganhou mil reais. Gravação de uma música em estúdio profissional, ensaio fotográfico e ainda vai cantar no Réveillon da Paz. A segunda colocada vai ganhar 500 reais e a terceira colocada, 300 reais. A emoção que eu estou sentindo é indescritível. Eu estou muito feliz. E também quero parabenizar todos que estiveram aqui, que também são excelentes, também são vencedores. E eu fico muito, muito feliz. Então, estou todos de parabéns. Eu me sinto alegre e feliz por participar desta família musical de Caxias. Para mim, é só que eu tenho realmente a felicidade do coração de estar presente, poder ser jurado, que não é fácil. Hoje tem esse sentimento de dever cumprido, conhecer a nova voz de Caxias. Então, para a gente, é um motivo de muita felicidade. Foi um sucesso e ano que vem tem a terceira edição.